Música Olá, e segundo informações do Ministério da Saúde, meninos de 12 a 13 anos já podem receber vacinas contra o HPV pelo SUS em postos de todo o Brasil. A inclusão desse grupo tinha sido anunciada em outubro de 2016, mas só entrou em vigor agora, em janeiro de 2017. Estudos feitos em outros países que já adotaram a vacinação de meninos mostram que a inclusão dos meninos contribui para a diminuição do câncer de colo de útero e vulva das mulheres, já que isso possibilita a diminuição da circulação do vírus na população, o que beneficia o público feminino. A vacinação contra o HPV para meninos também é usada nos Estados Unidos, Austrália, Áustria, Israel, Porto Rico e Panamá. A inclusão dos meninos na vacinação contra o HPV segue a recomendação de sociedades médicas brasileiras, como a Sociedade Brasileira de Imunizações. A faixa etária dos meninos que podem receber a vacina será ampliada gradualmente até 2020. Os meninos de 9 a 13 anos poderão receber a vacina. Outra mudança é que a partir de 2017, meninas que chegaram aos 14 anos sem a vacina também poderão se vacinar. A vacinação também será estendida a homens que vivem com o HIV entre 9 e 26 anos. Antes, só as mulheres com o HIV desta faixa etária podiam se vacinar gratuitamente. No caso desse público, o esquema vacinal é de 3 doses. E a instituição Casa Maria Maia pede mais uma vez a sua colaboração. A instituição divulgou algumas de suas necessidades prioritárias neste último mês. Você que quer e gosta de ajudar, a Casa Maria Maia está solicitando fraldas geriátricas. E caso tenha interesse, entre em contato pelo telefone 11 4146 7100. Ou leve sua doação até a instituição. Sua doação faz toda a diferença. E confira agora a previsão do tempo com as informações da TV Climatempo. Esta quarta-feira será de calor no estado de São Paulo. As temperaturas continuam elevadas e são esperadas pancadas de chuva típicas de verão a partir da tarde. Não dá para descartar o risco de temporais isolados que podem provocar alagamentos. No entanto, o predomínio é de sol. A mínima prevista para a capital é de 21 graus e máxima de 33. E Mogi das Cruzes, mínima de 20 e máxima de 32 graus. E os motoristas já podem fazer o licenciamento 2017. A taxa deste ano é de R$ 85,24 e o custo de recebimento pelos correios permanece em R$ 11. Serviço pode ser feito de forma eletrônica, via sistema bancário, ao quitar o IPVA entre os meses de janeiro e março. Como nos últimos anos, o Detran SP lembrará aos proprietários a possibilidade via SMS, que aparece na tela dos smartphones ou tablets e para quem tem o aplicativo Detran SP instalado. Não é necessário imprimir o boleto para pagar o licenciamento eletrônico antecipado, que custará R$ 96,24, R$ 85,24 da taxa de emissão e R$ 11,00 da remessa postal. O serviço deve ser feito eletronicamente nas agências bancárias, caixas eletrônicos ou Internet Bank. Conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro CTB, conduzir veículo com licenciamento em atraso é infração gravíssima. O proprietário recebe multa de R$ 293,47 e sete pontos no prontuário. Além disso, o veículo é removido a um pátio. E o menino de dois anos conseguiu resgatar sozinho o irmão gêmeo após uma cômoda cair em cima dele em Utah, nos Estados Unidos. As câmeras de segurança da casa em que eles moram captaram tudo e os pais só foram saber do acontecido quando viram as imagens. As crianças, chamadas de Boldy e Brooke, estavam brincando de subir nas gavetas da cômoda quando o móvel tombou e Brooke ficou preso. Boldy tentou empurrar e levantar a cômoda, mas não conseguiu. Ele então empurrou o móvel novamente e o irmão rolou para fora dele. Segundo informações, as duas crianças passam bem. A imprensa americana divulgou que a mãe dos gêmeos disse que fixou a cômoda na parede após ver o vídeo. O incidente ocorreu na última quinta-feira e ela decidiu divulgar o vídeo para conscientizar outros pais dos perigos de deixar móveis com gavetas soltas. Pois é, fica aí o alerta. E confira agora o quadro Alimente-se Bem. Dia a dia, se nós estamos consumindo aí duas colheres de sopa de açúcar para adoçar um suco ou um café, a gente pode começar a diminuir essa quantidade até a gente chegar ao mínimo que nós conseguimos. E claro, se nós pudermos usar a sucralose como substituto desse açúcar refinado, ela vai nos ajudar mais. Por quê? A sucralose é uma adoçante natural, sem calorias, essas calorias vazias, ela adoça a tua bebida, a tua comida, enfim, e acaba aqui ajudando a substituir o açúcar da alimentação. Com um histórico de alagamentos, o bairro do Rochidale recebeu ontem a visita do novo prefeito Rogério Lins. Segundo o novo prefeito de Osasco, reduzir os impactos causados pelas chuvas é uma de suas maiores preocupações, já que o bairro Rochidale é um dos bairros que mais sofrem com alagamentos. Com isso, o novo prefeito solicitou que a Secretaria de Obras realizasse um mutirão preventivo de limpeza no bairro. A importância desse primeiro, praticamente desse primeiro ato, junto aí às ruas, nessa questão de zeladoria, será uma marca do seu governo? Vai ser uma marca, zeladoria traz qualidade de vida, zeladoria traz segurança pública, zeladoria faz com que o bairro esteja mais limpo e organizado e traga benfeitoria para as pessoas que tanto sofrem. Sem contar que hoje, infelizmente, esse ato é somente preventivo e paliativo. As obras que a gente quer continuar aqui no Rochidale e as benfeitorias que a gente quer implementar aqui é para que em médio e longo prazo a gente resolva, de fato, os problemas aqui da Cuiabá e das adjacências. A gente encontra moradores muito sedentos de coisas práticas, mas a gente já tem uma recepção muito calorosa, de muito respeito e isso deixa a gente feliz. As pessoas ficaram felizes de a gente estar no Rochidale, logo no meu segundo dia de governo, junto com a equipe da Secretaria de Obras, que eu quero agradecer muito. A gente vai andar nos bairros da cidade, trabalhando com a parte de conscientização, de educação e fazendo a cidade ficar organizada e sempre benzelada. Isso tem um efeito didático, inclusive, para as pessoas saberem que se não jogarem lixo, inclusive podem evitar enchentes, essas coisas, prefeito. Com certeza. Infelizmente, se a gente não organizar o depósito dos bens inservíveis, sofás, guarda-roupas, do entulho, infelizmente, algumas pessoas acabam colocando nas beiras dos córregos, vão colocar perto das bocas de lobo. A gente tem registro aqui, fotos, de que a grande maioria das bocas de lobo aqui da região estavam entupidas. Ou seja, não é que elas estando desobstruídas agora e limpas, não vai sofrer com as fortes de chuvas, mas ele minimiza os estragos que são ocasionados pelas fortes de chuvas, porque dá mais fluidez para a água. Agora, do jeito que estava, a hora que batesse a chuva aqui, os estragos seriam muito preocupantes. Então, a gente não quer ficar trabalhando, estendendo a mão depois que o problema acontece. Eu vou investir muito na prevenção e na zeladoria permanente, inclusive com a volta das regionais, que é uma meta para a gente, a médio prazo, que a gente quer atender. O Osasco hoje atinge toda a cidade. Eu gostaria que você desse o recado, prefeito, para os outros moradores de outras regiões, a respeito do que está sendo feito aqui e exemplificando o que pode ser feito em outras regiões também. Com certeza. A proximidade da população no dia a dia, essa caminhada junto com os vereadores e líderes locais, faz com que o poder público se torne próximo das pessoas. Muitas vezes a população tem o anseio de ser ouvida, de ter uma proposta ou uma sugestão atendida. E eu acredito que a gestão, quanto mais próxima da população e quanto ela mais ouvir os moradores locais, menos ela vai errar. Então, essa vai ser uma marca da nossa gestão. Presença permanente e atendimento às demandas da população. E esse foi o Jornal Regional de hoje. Outras notícias a qualquer momento. Música 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 Música